Olha, nós estamos aqui no Açude Pereira de Miranda. Essa maravilha de Açude, a nossa maior riqueza em Pentecostes, é exatamente aqui, o nosso Pereirão. Pense aí numa riqueza. E nós estamos aqui hoje, meus amigos, para mostrar para vocês, para falar de um assunto que tem incomodado muito. Tem incomodado muito, principalmente os pescadores, e tem incomodado a população, tem incomodado muito, também, além da população, as pessoas que sobrevivem do pescado, seja aqueles que levam a compra dos pescadores para revender, enfim. É que está saindo uma série de fake news, dando conta de que o peixe desse Açude, ele estaria contaminado, o que não é verdade, o que não é verdade, não tem nada a ver. Diz que o peixe está cheio de larva, no olho, não sei o que, aquele negócio todo. Olha, isso aí não é real. Outras pessoas já dizem, ah, está proibido comer o peixe do Açude Pereira de Miranda. Ah, é? Só se você for comer todo de uma vez, aí você morre, porque se não for, não tem nada a ver. O peixe do Açude Pereira de Miranda é um dos melhores peixes do estado do Ceará. Não tem nada a ver. Inclusive pessoas que ficam dizendo, ah, mas não vai mais comprar o peixe, está dando na rádio, está dando nisso, está dando aquilo. Conversa fiada, é fake news, é mentira. O peixe daqui é um peixe bom, é um peixe sadinho. Ah, Zé, mas tem lavas. Rapaz, na pescada, vê que eu me entendo por gente, que às vezes existe um parasita no olho da pescada. Isso não quer dizer que tem em todo o peixe. Pode existir, mas foi comprovado cientificamente que não tem nada a ver, não faz mal ao consumo humano, não faz mal à saúde das pessoas. Não tem nada a ver. E aí, o que está acontecendo na realidade? Teve esse negócio aí da urina preta, aquele negócio todo, muita gente se apavorou e tudo mais. Porém, isso aí tem um peixe específico, tem um peixe específico, é o tal do Arabaiana, que não é nem por aqui. E não tem nada a ver com o peixe do nosso açude. Nosso açude Pereira de Miranda, graças a Deus, ele tem um pescado de muito boa qualidade. Tem traíra, pescada, tem cará. No cará ninguém viu falar e nada disso aí também. Então, assim, eu estou aqui para esclarecer e estou aqui para ouvir alguns pescadores. Bom dia, como é o nome do senhor? É Eliseu. Senhor Eliseu, isso já é conversa para boi voar, né, senhor? É, isso é conversa para boi voar, isso é só mentira pura. Só mentira pura? É, nunca teve isso aqui no Pentecoste, de jeito nenhum. Nosso peixe não é conhecido como um dos melhores peixes que tem? Os melhores peixes que tem, Pereira de Miranda. É verdade, é, que outra aqui que vende muito, mas eu estou vendendo as ruas e aqui não tem como vender. Aqui o pessoal recusaram e vocês estão tendo prejuízo por conta disso, né? Prejuízo, estamos tendo prejuízo, todo mundo aqui. Principalmente isso aqui, meu comandante, isso daqui que vende muito, muito peixe. Aí é corrigido para o rapaz também, que vende muito. Eu vendi 30, 40 quilos, agora estou vendendo 8 quilos. 8 quilos, você já pensou, né, galera? Olha aqui o Paulo Rogério diz, olha, isso sempre existiu, principalmente nesses meses do ano. Tucunaré, Traíra, Tilapia, geralmente ocorre em peixes que estão capturados em pequenos lábios. A pescada toda a vida teve. Toda a vida teve. Eu era pequeno, mas eu era pescador também. A Traíra. Exatamente. Toda a vida teve. Se acabar, quando a pescada morria, aí o verme do oi dela também morria, espalhava. Exatamente. Vocês estão vendo aí, olha. Olha que peixe bonito aí que o Luan está mostrando para vocês agora. Cara, isso aí é uma maravilha. Tem alguma coisa no peixe desse aí? Não tem. Esse peixe chegou agora. Eu quero conversar agora com o Maza. Maza, você é um cara que... É raro a pescadinha que tem, olha. É raro a pescadinha que tem isso aqui, olha. Pronto. E qual foi a notícia do Ceará que deu que tem que as peixes estão mais grandes? Não tem. Eu quero conversar aqui com o Maza. Maza, você é um cara que é um dos maiores vendedores de peixe aqui da região. Você vive disso. E eu tenho certeza que quando sai uma fake news, quando sai uma mentira dessa por aí, com certeza atrapalha, prejudica o pai de família. Você vai vender menos, não vai poder honrar seus compromissos. Isso quer dizer, é um prejuízo para todo mundo, né? Com certeza, José. Essas coisas que o pessoal está postando aí, sem analisar direito, né? Prejudica a minha, prejudica o pescador, prejudica todos. Porque eles estão postando umas coisas e muita gente acredita. Coisa que a gente sabe que nós que trabalhamos com peixe, isso aí nunca aconteceu, né? O que acontece? Eles estão fazendo isso aí, estão prejudicando os pais de família, pescador, quem é comprador de peixe, atrapalha todo mundo. Até o próprio comerciante, porque o pescador que vive da pesca, como é que vai pagar a sua bodega, como é que vai sobreviver, né? Com essa questão de o comprador não estar querendo comprar o peixe, porque não tem ainda onde vender. Sem contar que o preço cai, dá prejuízo. Tanto cai o preço, cai a venda. Tem que a gente pegar 200, aquele peixe de semana não estar pegando 40, entendeu? Aí o que acontece é, total, total, não tem quem suporte não, passar muito tempo nesse ramo aí não, porque o cara não vai sobreviver de quê, né? O pescador depende da pesca. Se o patrão não comprar, ele vai fazer o quê da vida? Aí o pessoal fica postando fake news, né? E muita gente vai, acredita e fica compartilhando, né? O que nós precisamos? Nós precisamos de um órgão aí, ou da Secretaria de Saúde, um mês, vai se dar uma entrevista para poder declarar isso aí, né? Saber fazer uma declaração a respeito disso aí, dizer que isso aí é mentira, porque até agora ninguém não entrou ainda nas redes sociais para explicar nada. Então, assim, o Maza tem razão quando ele conclama que as autoridades municipais, vigilância sanitária, meio ambiente, que eles venham a público e possam esclarecer essa situação. Gostaria, inclusive, de me reportar ao meu amigo Daniel Gomes, secretário do Meio Ambiente, ao pessoal da Vigilância Sanitária. Eu estou à disposição para que vocês possam mostrar, mostrar o que realmente está acontecendo. É mentira ou é verdade? Creio que é mentira, não tem nada de verdade, nada como um técnico falando, né? É mentira, porque se eles chegassem a fazer uma declaração disso aí, podia ser que a população acreditasse mais, né? Porque estão saindo muitos vídeos aí dizendo que o peixe está com o bicho, que está com isso, aquilo outro, sendo mentira. Aí nós precisávamos do meio ambiente ou qualquer para poder dar uma palestra aí para a gente ficar mais escuro dentro. Prefeito, vai na rádio, prefeito. Já que tu não fala comigo pelo meu blog, vai na rádio e esclarece o povo. Já que tantas vezes tu fez a festa do peixe aqui em Pentecostes, aqui mesmo onde nós estamos, então vai na rádio e esclarece e desmistifica isso aí e acaba de uma vez por todas com essas fake news que estão espalhando por aí. Isso é só coisa de celular para celular. O pessoal acha bonito aquilo, aí acha que a gente fica botando. Tudo mentira. Agora a gente queria que esclarecesse que a gente chega lá no mercado, pessoal, é verdade que fecharam o assunto da serrota, fecharam o assunto não sei de onde aí. Aqui no Pentecostes estão proibindo de render peixe no mercado. Tudo mentira, que esses forços já tinham falado na rádio. O Caminho Santana mesmo podia fazer uma live de mim. Ele fazia do Corona aí, fazia as lives dele, fazia uma live de esclarece e isso aí. É tudo mentira. Aí fica o povo acreditando nessas mentiras e nós pescadores que estamos pagando pato. A gente ali, eu fico em cima, não estou rendendo 200 quilos. Nem isso estava saindo. Quer dizer, teve uma quebra de 80%. Quebra e prejuízo para nós, né, que estamos tudo parados. Rapaz, e a gente fica imaginando o pescador, ele sai. Quer dizer, quem vai pescar não sabe se vai pegar peixe ou não, né. Ele vai aventurar. Aí quando consegue pegar alguma coisa, o preço está lá embaixo por conta de mentira. Inclusive tem um monte de pescador aqui no Sítio Nova. Tem quantos pescadores lá, mais ou menos? Mais de 20. Vem tudo embora. Tudo embora, mas os fake news, ninguém vai pescar mais. O irmão dele está em prejuízo de um monte de peixe. Jogou o peixe fora. Aí é isso, o pessoal aqui diz que está fechando, a Defesa Civil está passando, fechando os mercantil, proibindo de vender peixe. Era bom ele se declarar e dizer que isso é mentira, que é fake news. O Daniel mesmo rinha a culpa e falar isso aí. Tudo é mentira. Então nós vamos continuar mostrando, Luan Rodrigues. Vamos aqui, conversar aqui com esse cidadão aqui. Cacuruta, não desiste, hein. Nosso peixe, olha aí. Olha, eu como traíra quase todo dia. Essa daqui dá 1,8 kg. Vou acompanhar para comer o que eu dou valor, é a cabeça da traíra. É a cabeça que é boa. Eu sou do Itapaiá, está com 38 anos que eu compro peixe quase direto. Aí agora eu boto na televisão, boto na rádio, boto no celular. O celular apareceu só para aparecer, é mentira. E é o negócio do boto de fora. A venda dormindo aqui, é um pouco paixãozinho, mas a venda do pessoal de fora fica tudo no meio do meu peixe. Uma traíra dessa aqui, você faz no leite de coco. Qual é o ingrediente? Diga aí, ensina para a gente aí. Só leite de coco, pimentão e cheiro verde. Leite de coco, pimentão e cheiro verde. Pronto, eu passo duas horas cozinhando. Quanto mais cozinha, melhor fica. É, meu patrão. Fala de quem tem daí. E aí, se tiver algum especialista que saiba fazer o filé dela, tirar a milhão ainda, né? Tem muita gente que faz aqui. Tem o Toninho da Avenida, tem o outro aqui, o Carlinho. Você faz também? Não, tem ainda não. Vai não? Bastos. Olha o tamanho aqui. Olha o tamanho da bicha aí. Olha. É conhecida como a Paula de Negra. Essa é a Paula de Negra, você é doze grande, viu, meu filho? Esse daí é a Criciço. Depois do celular para a negra estar mentindo. O pessoal, isso caiu, se eu quero não, a negra tudo mais de forma aqui, ó. Meu amigo Zé aqui vendido de cem quilos de pente. Agora tá rendendo quinze quilos. Vou mostrar o outro quilo. Vamos mostrar aqui. Vou mostrar o vídeo que a mulher fez ontem, que ela saiu ticando a Curimatã e aqui dentro tem um neivozinho dela. Aqui uns conhecem como a Reima. Esse aqui, ó, é o neivo da Curimatã. Eu tô puxando ele aqui, ó. Quebrou. Nada é isso. Todas tem, todas tem. Se ela não tiver isso aí, com certeza ela vai morrer, porque isso aí faz parte. Vou cortar aqui para me puxar para você ver como é normal. E é um só. Dá a cabeça até o rabo. Pronto, é um só. Tá aqui, ó. Saiu o pedaço. Isso aqui é um neivo. Todo mundo tem neivo no corpo. Quando eu visto esse aqui, tem um neivo também no corpo dele, ó. Aí a mulher saiu ticando o peixe todinho e morre, tranquilo. Quem não conhece, é claro que vai achar que é verdade. É, mas na realidade, seria, como você falou agora há pouco, seria muito importante que os especialistas, que as autoridades viessem a público e falassem sobre o assunto. E ver isso aí, né? E ver, porque mostra, porque, ó. Olha, olha, olha esse peixe aqui, Luan. Mostra aí. Olha esse peixe aqui vivo, cara. Praticamente foi pescado agora de manhã. Eu não me vejo o Curu. São comprado o Curu. É, meu patrão. Isso aí, tá morando no Curu agora, Luan? Olha aí, rapaz. Feliz da vida, hein, Zé? É. Com o Cazeta que nós pôs. Olha aí, olha aí, que coisa boa. Ele trabalhou, mas eu dá só. E a casacada. Dá, né? Rapaz, pois é. E você? Pescador das antigas, acostumado a andar no meio do mundo. Rapaz, é muita mentira junto, né, Fran? Mas eu não posso me informar nada, não. Porque isso é uma coisa muito importante. É ser doente e já tinha morrido muita gente. Era mesmo? Tinha morrido muita gente, já. Porque era a venda de peixe, né, peixe. Pô, eu comi até peixe quase cru, nunca sapecado, né, e nunca morri. Peixe amufinhado, peixe... Amufinhado, todo jeito. É, eu nunca ouvi ainda. Diz aí pra galera aí que é um peixe amufinhado. Peixe amufinhado é o que você usa. Bota numa folha, bota dentro do fogo lá, no fogo. Aí quando ele não assa direito, mas ele cozinha numa folha, qualquer coisa. E não morria ainda não. Eu tinha se acertado, ele não morria ainda. Pois é, e nem vai morrer. Pode dizer, rapaz, o negócio é bravo, né, meu filho? O negócio tá sério, viu? É, mas o importante é que as pessoas esclareçam o que que tá acontecendo. É, quem diz 50 quilos de peixe agora só rende 8. Aí lasca, né? Caiu demais. Caiu, e o preguiça é grande. Nós estamos comprando o povo também, tem a dor de nós vender. Exatamente. Aí nós estamos por aqui, devagarzinho, né? Você compra 50 quilos, você vende 8 quilos de peixe. O resto você reguarda no país, vendendo no final da semana. E seja o que Deus quiser, né? Ser o que Deus quiser. É. Aí a gente agora conta por assim o cliente pra comprar um quilo de peixe. Pois é. Ô, 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 ô Lucício, você vai deixar de comer peixe por conta disso aí, minha querida? Não, Zé, não porque eu não acredito. Zé, eu sou a pessoa que você me conhece, eu acredito em Deus. Mas jamais eu vou deixar de comer peixe Porque antigamente Tinha os peixes Por que agora vai fazer mal Agora dizer que este mundo louco Que está aí com essa droga bendita E essa bebida, isso aí eu acredito Mas no peixe eu não acredito nada Deixar de comer um peixe do Pereira de Miranda Só para conversa, negócio de conversa fiada Não dá não, não é patrão? Peixe do Pereira de Miranda aqui é conhecido Peixe é conhecido Eu vim do Curu, é para comprar aqui o peixe Olha aí Luan, vem do Curu Só para comprar o peixe no Pereira de Miranda É porque é o melhor É que é difícil Quando nós vem para cá para nósえ replies É a gente sempre vem aqui Boa sorte aí, parabéns É isso aí Luan A ideia é exatamente essa Começa aqui com esse pescador Esse daqui é desenrolado Olha aí Primeiro de tudo você está dando um tratamento Em uma pescadinha Mas você tem aqui Purimatã, tem aqui o Branquinho Tem o Carapé Olha aí Luar Rodrigues Olha aí meu amigo Os amigos aí de antigamente Só quem sabe que é o Corró Isso aí é o Corró, né? É o Corrózinho Mas é quem já viveu das antigas Porque o pessoal de hoje não sabe bem o que é isso aí não Mas é, a gente, olha Eu tenho 62 anos de idade Comecei a render peixe, eu tinha 12 anos Aí com essa queda aí Rapaz, eu vou dizer uma coisa, a gente tem passado aí prensado Pra me render 15 que de peixe Eu tenho que desabar no meio do mundo Tá doido, rapaz É, rapaz, olha Evanildo Alves, levanta esse Corró aí pra mim Evanildo Alves, olha aí macho Mata a saudade aí do teu, General Sampaio General Cabe que pegava Corró do Uião Corró do Uião que o vestuio é grande, olha aí Tu é doido, ele não quer mais do que isso Mas gostou demais Ele aqui, eu vou abrir pra mostrar Olha, olha, olha aí como o bicho é gordo aí, presta atenção aí Olha como é a gordura dele dentro Tu é doido, machiça Isso com baião de dois é uma delícia Nem cachorro como, nem cachorro Nem sobra, né filho Eu tenho aqui nove pescadores Tem nove pescadores Eu abaixei pra um E o resto tá fazendo o que? Tão parado sem ganhar nada Aí lasca, né? Nem eles ganham, nem eu ganho Não é verdade que o neném, ela gosta pros velhos em casa Mas quer dizer que o ser humano é mais doente do que o peixe, né? O ser humano é mais doente do que o peixe, o peixe é mais saído do que o ser humano Só conversa com a piada O que eu tenho a dizer, sabe o que é? Eu peço, nem dos três anos de idade, mas meu pai Tem de criança que peço, mas meu pai Eu sempre conheci a pescadinha e a traíra Por esse problema assim de quando ela tá viva, ninguém vê nada Mas quando ela morre Aí ele sobe É, claro que sobe, né? Porque é uma coisa que já tá morta, não tá viva, né? Ele morre também, né? Aí que existiu essas conversas aí do pessoal Que foi ruim porque pros pescadores que vendem a eles aqui Que eles compram, né? Pra vender Aí queimou o filme da gente Aí pensa que a gente tá com essas regras de venda de peixe deste jeito, né? Mas o peixe que é mais sadia, que é o ser humano O ser humano, você pode ver que é mais venda que o peixe, mano Certo? O peixe não vive no médico, né? É Nós vivemos no médico direto, o peixe não vivemos nos hospitais Nós vivemos nos hospitais doentes O peixe que é sadia, mano Todo novinho Aí a negara queimaram o filme da negara Aí todo mundo é pai de família Olha A Nislanda Alcântara tá dizendo Manda aqui pra São Paulo que eu como todinho, mano Mas dá pra me dar as três, eu como todinho, eu como todinho Esse carro e como, todinho, torrado Tudo gordinho, tudo sardinho E o Ednésio Mota, o melhor peixe da região do General Sampaio Cada um puxa sardinha pro seu açude, não é não? O melhor peixe que tem aqui é em Pentecoste, na cidade de Pereira de Miranda É, né? Da região todinha Da região todinha, o peixe melhor que tem Rapaz, depois de tanto falar em peixe hoje Depois de tanto falar em peixe hoje, Luan O almoço hoje vai ser peixe, não tem jeito Rapaz, é isso aí, pessoal Tem umas curimatãs aqui pra você levar pra aqui mesmo Que o meu amigo Maza vai lhe dar umas curimatãs pra você levar Vou ganhar peixe? Olha aí Vou ir pra almoçar um almoço curimatãs Curimatãs, pronto Olha aí, Luan, aqui tucunarela, Luan Olha aqui, tira esse tucunarela dentro, sabe aí? Rapaz, isso aqui é do Pereira, ó, meu filho Ainda tem um almoço, eu matando o Maza É, mas não tem feito um almoço de matando o Maza Rapaz, que maravilha Olha, pessoal Eu quero muito agradecer a vocês Eu gostaria muito Olha aí, eu gostaria imensamente Que vocês, que acompanhem a gente Pessoal, compartilhem essa live Compartilhem esse vídeo Você sabe por quê? Pra ir desmistificando Pra gente ir mostrando Pra todo mundo Que o peixe do açude de Pentecoste É um peixe sadio E não tem nada disso Que isso aí é pura balela Conversa fiada Né? Conversa fiada E que não Que não propague fake news Pelo fato de que prejudica Prejudica os pescadores Prejudica as pessoas Que estão Sobrevivem da venda desse peixe E principalmente a população Que fica com medo Por conta de desinformação Fica com medo de comer um peixe Que é sadio Não tem nada a ver Então, meus amigos Eu quero dizer pra vocês Quero pedir encarecidamente Que vocês compartilhem Faça isso Compartilhem Deixa aqui o seu comentário Pesquisem Pesquisem Não é obrigado a acreditar em mim Nem nos pescadores não Mas pesquise Vai lá Meta o dedinho lá no Google E pesquise Peixe com larva no olho Pesquise Então você vê Que a primeira coisa Que vai aparecer É uma matéria do G1 Mostrando a fake news Que estão espalhando por aí Quer dizer É uma É impressionante Como a pessoa que trabalha Ele é perseguido De tudo quanto é jeito De tudo quanto é jeito Eu gostaria também Mais uma vez pedindo As autoridades municipais A vigilância sanitária Pedindo também O pessoal do meio ambiente Que venha público Que esclareça Que não tem nada a ver Reforça isso que a gente está falando Eu gostaria Que os senhores deputados Estaduais Levassem esse caso Para a Assembleia Gostaria que o governador Camilo Santana Também fosse a público Em nome da Vigilância sanitária Estadual E mostrasse Com os seus técnicos Com os seus engenheiros Mostrasse que não tem Nada a ver Esse problema Com o ser humano Esse problema Da questão da lava No olho do peixe Não atinge o ser humano Não prejudica Não atinge a nossa saúde Então Faça isso governador Faça isso Eu tenho certeza Que o senhor vai ganhar Muito ponto Se o senhor acabar Com essa fake news Então Se o senhor se calar Aí eu vou entender Que o senhor está Consensindo também Que é que todo mundo Se lasse Mas eu não acredito Que seja o seu motivo E afinal de contas O senhor vai prezar Desse povo Então Senhores deputados Eu gostaria de ver Uma defesa Dos pescadores Lá na Assembleia Legislativa Eu vou Enviar esse áudio Para O cara que eu acredito Que eu sei que ele vai Comprar essa briga também Que é o delegado Cavalcante Viu deputado Eu vou mandar esse áudio Para o senhor Eu tenho certeza Esse vídeo Eu tenho certeza Que o senhor vai defender Esses trabalhadores Aqui em Pentecoste Essas pessoas Que sobrevivem do pescado O açude Pereira de Miranda Há muitos Mas há muitos anos Ele sustenta Famílias inteiras Pessoas que dependem deles Há muitos e muitos anos Que pessoas Do Ceará inteiro Se alimentam Do açude Do pescado Do açude Pereira de Miranda Então É isso aí Olha aí Olha aí O peixe de Pentecoste É um peixe abençoado Peixe de Pentecoste É um peixe abençoado É Quem come desse peixe de Pentecoste Quem vê o açude de Pentecoste Nunca mais esquece Porque é uma cidade abençoada É meu filho Tá bom É isso aí Tu gosta também Do açude Do peixe de Pentecoste Rapaz O peixe de Pentecoste É um peixe abençoado Viu Então É isso aí Eita rapaz É isso Nós estamos aí Olha pessoal Vamos encerrar Nossa matéria No lugar onde a gente Terminou Onde a gente começou Agradecendo A confiança Agradecendo a confiança Dos amigos Pescadores Agradecendo a confiança Dos amigos Que trabalham Com pescado Que nos convidaram Para fazer essa matéria Que se sentiram Incomodados Com a situação Em que está Estão tendo prejuízo São pais de famílias Que estão tendo prejuízo E que seria muito interessante Que isso tudo fosse Esclarecido Portanto Mais uma vez Eu peço Que a cada um de vocês Possa Compartilhar Que vocês possam Dividir Mandar para alguém Que está com dúvida Tá certo É aí ó Depois Inclusive Nós Poderemos ir até no mercado Não nessa ocasião Mas de outra ocasião Conversar com o pessoal Lá do mercado Mas está muito bem Esclarecido aqui Eu quero agradecer A você Luan Pelas imagens Quero agradecer A audiência Dessa live Que foi tremenda E mais uma vez Pedindo que vocês Compartilhem Tá bom